Olá, meu nome é André Rabelo, sou diretor de operações da BCGIL e jurado efetivo das raças zebuínas da BCZ. Te convido a participar do curso de avaliações morfológicas das raças zebuínas leiteiras, que ocorrerá durante a Expo Leite aqui em Uberaba, no Parque Fernando Costa, em outubro deste ano. Esse curso vai ser uma ótima oportunidade para você que é técnico, estudante, criador. Conheci um pouquinho mais da parte morfológica das raças zebuínas leiteiras. A minha aula é sobre avaliação morfológica do hoje leiteiro. Te espero aqui!